É muito natural para o filho que acabou de entrar na empresa ter algumas frustrações. O pai pensa de um jeito, o filho pensa de outro. Então, beleza. Então, quer seguir esse caminho, aí tu começa a se frustrar porque não era bem o que tu queria fazer. Aí o que o jovem que acabou de entrar pensa? Pá, se eu estivesse tocando, ia ser totalmente diferente. Comigo ia dar certo. Eu ia fazer assim, a coisa ia dar certo. E aí, às vezes, sabe, dá um tranco ali no pai, dá uma discussão, dá uma briga assim. Mas por que tu não fez isso, pai? Ah, eu falo, mas aí tem hora que começa a coisa, começa a encrespar, né? A hora que começa a coisa... Olha, o meu convidado de hoje já foi jogador de basquete, já foi modelo. Hoje é gestor, empresário, cara dá dicas muito valiosas para você que tem empresa e está pensando em abrir negócio sobre gestão. Rafael Basquiroto, tudo bem, meu velho? Que prazer em você ver. Ô, mano, tudo bem. Obrigado, cara. Dessa história eu não lembro de você jogando basquete. Ô, foi o meu início, né? Foi o começo de tudo? É, foi o começo de tudo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Que prazer em você ver. Minha história assim no basquete foi bem na minha adolescência, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu estava lá no Cristo Rei, jogando basquete com o saudoso professor Lalau. O querido Lalau veio aqui, agora não pode mais Lalau, porque agora é Toninho, né? Toninho, tá bom. Agora é Toninho, pastor Toninho. Pastor Toninho. E aí recebi o convite pra jogar, bem, muito cedo, né? 13 anos, 14. Fui morar em Joinville. Sozinho, cara? Sozinho, sozinho. Com 13 anos, velho. Larguei o conforto da minha casa. Morava com o que lá numa... Uma república de jogadores de basquete. Eu e mais três na época, né? O pessoal um pouco mais velho. Tinha um da minha idade e mais dois mais velhos. Como é que foi pra família deixar você ir? Olha, tanto pra família quanto pra mim foi traumatizante, né? Porque... Eu não sei, eu não deixava o meu filho ir. Tinha todo o conforto aqui de casa, né? Eu, sabe, sou isarense de coração, né? Sempre vivi lá e tal. Agora moro em Criciúma, mas sempre fui de Sara. E teve esse trauma, né? E aí meu pai veio assim, e aí... Tu quer ir mesmo? Tua decisão tá contigo. Então a minha primeira grande decisão da minha vida foi essa. E eu falei, beleza, vou. Então eu abri mão de todo o conforto de casa e fui lá. Ah, lá foi perrengue. Mas foi aprendido. Porque o pessoal judiava muito em treinamento? Ah, primeiro o pessoal mais velho, né? Então o cara novo chegou, é o Calouro. Tinha que fazer tudo. Tinha que lavar as coisas, tinha que limpar a casa, tinha que... O bullying já pegava ali. O bullying já começava em casa. E dependendo do tamanho, né? E... Mas daí todo mundo tinha dois meses de altura, né? Todo mundo era lá. Então não dá pra... E depois também bastante treinamento, né? Eu cheguei a ter uma época da minha vida que eu estudava de manhã. Das duas às três, a academia. Das três às quatro, natação. E daí seis às oito. Das seis às... Das seis às oito, um treinamento. E das oito às dez, outro. Porque daí eu jogava juvenil e jogava adulto também. Caraca, velho. E aí a intensidade absurda, né? Tanto que eu cheguei a ter pouco de estresse no final do ano e tal. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Aprendi bastante. Viajei o Brasil inteiro, né? Ia fazer em competição Goiás, ia fazer em Brasília, Rio Grande do Sul. Participei de campeonatos de seleção catarinense. Representei o estado de Santa Catarina em alguns campeonatos. Mas ele não seguiu com a carreira? Não quis? Não. Aí o ponto da virada foi quando eu percebi que, pelo menos no Brasil, o esporte armador é assim, né? Tem patrocínio e tudo funciona. Patrocínio no ano seguinte resolveu sair e todo mundo se espalha. Acabou o esporte. Então eu comecei... E o basquete naquela época, em Joinville ainda não tinha aquela... Depois teve o Albial, que foi técnico lá e tal. Então não tinha aquela força de ter uma sequência de adulto. Então eu sabia que se tivesse patrocínio ia ter adulto, se não tivesse não ia ter. Falei, então beleza. Então eu vou ser o cara, de repente, o cara que patrocina. E aí eu inverti minha cabeça pra... Vou ser o empreendedor que faz isso. Então vou ser o empresário que ajuda o esporte. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 16 quando eu tomei essa decisão. Aí eu falei, não, beleza. O basquete profissional não é pra mim. Voltei pra... Mas jogava bem, pô. Ah, sim. Quer dizer, depende, né? Mas o padrão lá jogava bem? O padrão Santa Catarina... Tava legal. Tava legal. Agora o padrão nacional. Mas foi legal. Ficamos em terceiro no campeonato catarinense... No campeonato nacional, representando Santa Catarina. Perdemos só pra São Paulo e Rio de Janeiro, que sempre foram as tops, né? Então daí você vira a chave, vai, com 16 anos. Agora eu quero ser empreendedor. Beleza. Você abandona o basquete. Tchau, galera. Aí passa a ser um hobby, né? Mas não mais o meu foco principal. Mas continuo jogando porque sempre gostei, sempre gostei do esporte, né? Você joga ainda hoje? Jogo, jogo. Jogo, nós temos a Liga Sul Catarinense de basquete, né? Um grande amigo meu, presidente, o Renan Secoela. E eu sou o vice-presidente, inclusive. E aí... Então tá envolvido. Tá envolvido, tá envolvido. Adoro. Assim, o basquete me deu muito, né? Então, disciplina, oportunidades. Então eu acredito que pelo esporte a gente consegue transformar a vida, principalmente de crianças. Então eu tenho esse dever de retribuir para o basquete o que ele deu para mim. Então, com certeza, o resto da minha vida eu vou estar devendo essa para o basquete. E você volta para a Cristiúma, né? Com 16, para a Isara? Volto para a Isara. Volto para a Isara e participo do projeto do Energia Basquete. E aí fiquei no Energia Basquete. Do falecido Energia. Isso, falecido Energia Basquete, que tinha esse projeto. Então eu fiquei mais dois, três anos ali. Então, assim, bom, para começar, né? O basquete me deu bolsa de estudos desde a oitava série. Na oitava, no primeiro, no segundo, no terceiro e até um cursinho. E foi aí que eu resolvi, não, beleza, vamos empreender. Passei em administração na ESAG. Me preparei com os cursinhos. Fui para morar em Florianópolis. Aí fui lá. O negócio era sair daqui, né? Era. E aí foi interessante, né? Hoje eu trabalho em empresa familiar, né? E meu pai falou, não, tudo bem, escolhe aí a faculdade que tu quer fazer. Mas se tu escolher a administração, você não precisa. Porque daí eu te ensino, né? Falei, não, então eu quero a administração. Mas lá fora. Aí eu fui. Eu te ensino do mesmo jeito, né? Ele queria que eu ficasse aqui para ir já trabalhando com ele. Assim, muitos optam por esse caminho, né? Na Criciúma tem inúmeras empresas familiares onde exatamente isso acontece. O filho trabalha e estuda. Trabalha, estuda e vai acompanhando a família. Eu falei, não, beleza. Eu quero trazer algo diferente para a empresa. Então eu quero ter essa experiência fora. E aí fui fazer a administração. Mais uma vez teu pai falou, a decisão está contigo. A decisão está contigo. Daí eu fui. Beleza. Aí lá eu fiz, né? Empresa Júnior, né? Pela ESAG Júnior. Trabalhei na Intelbras. Tive uma experiência lá muito legal de um ano. E mais uma das experiências mais legais que eu tive na época da faculdade. Foi assim que eu me formei. Antes de pegar o canudo de diploma, eu passei em processo de trainee da Embraco. Que é a empresa lá de Joinville, que faz compressores, né? Na época era o Whirlpool, dona, faz a Brastemp. Aí você voltou para Joinville? Aí eu voltei para Joinville. Inclusive, processo seletivo, mano, tinha 11 mil candidatos. Caraca, velho. Passou 11. Passaram só 11. O processo de trainee, tu sabe, né? O pessoal recebe uma carga de treinamento bem forte para virar liderança dentro da empresa. Para saber quem vai realmente. Vai o racho, né? É, sim. Tu fica lá um ano como trainee e aí bastante treinamento. O trainee é tipo aspira, assim? É o cara que está... É, eu diria assim que cada empresa tem um... Viu o trainee de uma forma, né? Mas a ideia geral é que ele seja treinado para ser um gestor. Jovem, né? Que traga essa energia, mas treinado para ser gestor. Então tem processo de trainee nas grandes empresas do Brasil, a maioria tem. Eu participei de processo de trainee da C&A, da FISA, da Camargo Correia. Curso, imagino que curso, curso. Tem que ficar direto, né? O próprio processo de trainee me ensinou bastante coisa. Dinâmica de grupo, enfim, esse tipo de coisa. E você tinha o quê? Uns 22, 23 já? Aí eu tinha 23 e 24, nessa fase aí. Aí eu fiquei dois anos lá em Joinville. Inclusive um dos motivos que eles me escolheram foi por eu já ter morado em Joinville com basquete. Olha só. Já tinha uma relação. Até porque como o trainee tem bastante gente que vem de São Paulo, então Joinville também não é um atrativo para essa galera de fora. Então eles pensaram, não, vou botar um cara que já conhece Joinville e que vai ficar, que não vai desistir. Já sabe como é que o negócio canta aqui. E chove. E aí, beleza. Passei e fiquei dois anos lá. Passei e fiquei um ano lá em compras, um outro ano logística integrada. Aí quando eu comecei a me cansar, aí eu li o quê? Pai rico, pai pobre. Do Roberto Kiyosaki. Então era para trabalhar para mim mesmo. Aí um dia lá eu liguei para o meu pai e falei, ó pai, acho que eu já fechei meu ciclo aqui, aprendi o que tinha para aprender. Ele falou, demorou. Vem para cá. Eu já estava te esperando de braço aberto, né cara? Já estava atrasado, né? As contas dele eu já estava atrasado. Já era nem para ter ido para Floripa. Beleza, voltei. E aí agora, atualmente, trabalho na empresa, já vai fazer oito anos, que é a Basquiroto Beneficiamento Comércio de Fruta. Você mudou a empresa, né cara? Você ajudou a mudar bastante a Basquiroto. Legal, estamos passando um processo de sucessão bem legal. Mas teu pai é controlador? Olha, ele no início era mais, quando eu estava ali. Mais, mais, ficava mais em cima, não deixava fazer muita coisa. Agora ele já está liberal. Mais soltando de barriguinho. É, mas ele, assim, existem várias fases da sucessão, né? E de vez em quando alguns amigos, né, perguntam, tá, como é que está? Teu pai não vai mais trabalhar? Ele largou de vez? E tem essa fase, né? Que o pai só recebe o relatório, né? No final do mês. Mas o meu pai não largou. E eu não sei se vai largar tão cedo. Só que eu acho isso muito bom, a presença dele lá, assim. Eu gosto de estar convivendo com ele no meu dia a dia. Eu não gostaria que ele ficasse só em casa, sabendo como é que está a empresa. Não, é legal. Eu gosto dele estar ali no dia a dia comigo. Então, assim, a gente de vez em quando tem um atrito, né? Porque a empresa familiar, tu sabe como é que é, né? Mas, no geral, ele me ajuda muito. Quantos anos de empresa, Afo? A Basquiroto, assim, a história da nossa empresa, né? Do Basquiroto, começa lá no meu vô. Então, se tu considerar, assim, há quanto tempo os Basquirotos estão no ramo de hortifruti? Vai passar de 60 anos. Caralho. Que na época, meu vô plantava em São Lugero, a nossa família de lá. Comprava dos vizinhos para vender em Tubarão. Depois abriram a filial em Tubarão. Da de Tubarão, abriram aqui de Sara. De Sara abriu em São Lugero e de São Lugero abriu em Florianópolis. Porque são quatro irmãos Basquiroto, né? Então, cada um na sua cidade, mas no seu ramo de atuação. Empresas independentes. Então, 60 anos de atuação. Mas a de Sara fez 30 anos agora. Vou falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, administrador, gestor. Rafael Basquiroto, é rapidinho. Eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Mano, o Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte. Duas entrevistas inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1, da sua TV aberta. Estamos também para a Unisul TV, Tubarão Canal 4, 26 Laguna, 22, da TV a cabo. E se você perder um programa, está em Oleães, a M960. Você curte o Mano's Talk Show na rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. E se perdeu um, Mano's, vai lá no YouTube do Mano's Talk Show. Você vai curtir todos os programas completinhos. Inclusive este, com administrador, gestor, empreendedor, Rafael Basquiroto. Tá, vem cá. Daí você está na empresa, acompanha. Não contente e você fica inventando outros negócios, é isso? Isso. Ali está tudo bem, está tudo certo. Estão ricos ali. Falou, pai, agora o meu negócio é voar. Exato, exato. Aí você falou, vou sair de novo ou não? Não, não, não. É assim, é muito natural para o filho que acabou de entrar na empresa ter algumas frustrações. O pai pensa de um jeito, o filho pensa de outro. Então, beleza. Então, quer seguir esse caminho, aí tu começa a se frustrar porque não era bem o que tu queria fazer. Aí o que o jovem que acabou de entrar pensa? Se eu estivesse tocando, ia ser totalmente diferente. Comigo ia dar certo. Eu ia fazer assim, a coisa ia dar certo. E aí, às vezes, sabe, dá um tranco ali no pai, dá uma discussão, dá uma briga assim. Mas por que tu não fez isso, pai? Ah, eu falo, mas aí tem hora que começa a coisa, começa a encrespar, né? A hora que começa a coisa, encrespar. E aí eu comecei a pensar, bom, mas o que eu posso fazer então? Por exemplo, para aumentar a minha renda, aumentar o meu salário. Já que estabilizei aqui, ficou bom para ele, ficou bom, não tomou para mim porque eu queria que a empresa crescesse para que eu pudesse aumentar a minha renda. Então, beleza. Então, vou começar a fazer algumas coisas em paralelo para aumentar a minha renda. Mas vou continuar aqui também, porque é bom aqui, é ótimo, a empresa em algum momento vai acontecer a sucessão total. Então, eu vou continuar ajudando a empresa, a família, tudo. E vou continuar, eu vou fazer minhas coisas em paralelo. Eu gosto bastante daquela ideia de trabalho ali das 8 às 6, mas das 6 às 10, construo seu sonho, construo seu negócio. E aí eu comecei a fazer algumas atividades em paralelo. O que você começou primeiro? Então, a primeira delas foi, fiz o curso de fórmula de lançamento do Érico Rocha. O que? Oh, desculpa, estou meio trabalhando, meio não. Tem que botar em ocupação. Moda avião, moda avião. Moda avião. Está perdoado, pessoal. Está perdoado. É muita coisa, é muita, muita empresa. Você mandou o cara ligar agora só para dizer que você é ocupado. Isso, isso. Isso é tática, né? Na hora que você falou do Érico Rocha, bem na hora, assim, isso é a tática. Para quem não sabe, isso é linguagem subliminar, você que está em casa, vai. Gatilhos mentais. É, gatilho mental, eu adoro essas coisas. Era o Érico me ligando. Tá, vai. Gostei muito dessa ideia de fórmula de lançamento, né? Peguei isso para mim como mídia e comecei a produzir alguns produtos online. Mas você nunca tinha produzido nada nesse modelo? Nada, 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 nada. Foi a primeira experiência. E é por isso que se você for lá no meu Instagram, você vai encontrar alguns vídeos meus sobre conteúdo. Eu me lembro quando você começou. Eu me lembro, eu te acompanhava desde o começo. Até porque eu queria ver até onde ia. Se eu quero ver esse negócio, onde é que vai? Eu sou curioso. Mas nada cai do céu, né, mano? Um dos aprendizados é que tem que ter constância, tem que ter conteúdo todos os dias, vídeo todos os dias, né? O cara acha que é fácil, né? Sabe aquela ideia do, ah, o cara estourou na internet da noite para o dia? Não existe isso. Eu vi uma vez o Whindersson Nunes falando numa reportagem, cara, das poucas séries que eu vi ele dando, que ele falou que o like mais difícil é o primeiro. É, todo mundo começa com zero, né? Zero Instagram, zero curtidas e aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Se o teu conteúdo for bom, vai atraindo pessoas, mas não atrai assim, pum, de uma hora para outra, nem um mês, não. Ou tu bota bastante dinheiro em tráfego, né? Tráfego, traduzindo, é a publicidade ali de Instagram e Facebook. Ou então tu tem que ir construindo organicamente, coisa de um ano, dois, três, cinco, sabe-se lá quanto tempo isso vai demorar. Então, tu deve ter acompanhado, fiz uns vídeos e já, ah, calma, isso aqui tá dando um trabalho do caramba. E dá, os caras não tem noção, né? Financeiramente, tá só, né, nada, né? Então, comecei a produzir conteúdo com uma especialista. Aí sim, uma especialista, alguém da área que já tem autoridade e aí ficou mais fácil de construir. Então, é um dos negócios paralelos que eu tenho. Outro deles, eu acho que eu comentei contigo, né, há pouco tempo, né? Esse ano, 2020, fundei uma empresa que é a Toro Mídia Outdoor. Mas por que você inventou Outdoor? Mídia Outdoor. Você foi para o mundo digital e para o mundo offline. Eu fiz os dois. Ah, eu fiz os dois agora. Fiz os dois. E se um estiver ruim, eu tô no outro. Essa empresa, ela foi um caso curioso. Ela começou porque na nossa empresa tem um espaço na frente e aí eu falei, esse espaço tá parado. E ruim o lugar também, a posição horrível do espaço. Aquela ideia de não gosta de desperdício, né? Então, pô, estamos perdendo um espaço ali que podia estar rendendo alguma coisa. Vamos subir um painel pra ver. Beleza. 15 dias, 15 dias estava alugado. Vamos subir mais um. Mais 10 dias alugado. Não, vai mais um então. 3. Aí você falou. Os 3 alugados. Falei, não. O negócio é bom aqui. O negócio tá bom. Não sei se é aqui que deu um pé quente sorte. O ponto é bom, né, filho? Também. Que agora que eu quero ver o Outdoor é ponto ruim. Então, todo negócio tem o seu lado bom e o lado ruim. Falei, beleza, vou continuar. E aí, aos pouquinhos, eu fui fazendo, conversando com alguns... Amigos que tinham terreno? Como é que foi? Amigos que tinham terreno, mas nessa mesma ideia, né? De assim, cara, teu terreno tá lá parado, de repente, pô, alguém quer divulgar a marca dele, ao mesmo tempo tu fatura, né? Como é que você faz? Você paga a placa? Isso. Aí a placa você assume? Eu assumo tudo e aí pago em dia lá certinho pro empresário lá receber. O aluguel pra ele? É, então, começou assim numa brincadeira, vai, 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 em um ano aí já tô com quase 30 Outdoors, que é... Todos alugados? Show, todos alugados. Graças a Deus. Como é que você faz pra achar o cliente? Ou ele te acha? Não, não, não. Não tem nenhum que vem me ligar. Não é assim. Oi, tudo bem, eu quero. Não, não. Oi, tudo bem, eu quero um Outdoor. Não, não. Todos eles vão atrás, é penado, é trabalhado, oferecido e negocia preço. O pessoal valoriza o Outdoor? Olha, esse é uma das coisas que eu penso dessa forma, né? Muito tempo atrás o Outdoor era o que existia, né? Era o da moda, né? Tu com publicidade sabe o conhecimento que tinha. E aí todo mundo migrou pro digital, mas foi um absurdo, né? Todo mundo é digital, 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 digital. Eu acredito que uma frase do Gary Vee, sabe quem é? Gary Vee, Viner Church, é um cara que só fala de mídia social e ele entende... Ele é investidor do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Uber, Netflix. Ele é tipo um investidor anjo, ele entende muito de tecnologia. E é uma frase que eu gosto muito dele, assim, ó. Quanto mais Jetsons a gente vira, mais a gente valoriza os Flintstones, né? Quanto mais tempo tu fica no teu celular, menos tempo tu dá pro teu filho. Quanto mais tu fica em casa, menos tu conhece pessoas na rua. Então, assim, a tendência é que depois que dá esse boom, que todo mundo cai na real de que tá perdendo muito tempo no celular, começar a voltar. Você falou do Outdoor, eu lembro de um caso. Recente, a gente lançou o programa de rádio, o Transtornados, e a gente colocou dois Outdoors. Só dois. Um na entrada de Sara, na saída de Sara, e um na saída de Criciúma. Sabe? Dois pontos. Muito bom. Muito bom. E os meus amigos falam assim, cara, eu vi Outdoor de vocês por tudo. É isso que é maravilhoso. Quando você chega nisso é porque você acertou, né, cara? Só, pô, pera aí, o lugar tá... Exatamente. A gente botou no lugar certo. Que o Outdoor, assim, o Outdoor, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele sempre tá ali trabalhando. Tu vai fazer uma mídia social a 15 segundos. É 10 segundos, é um minuto de TV, é 30 segundos disso, é o jornal, é um dia ou outro ele já não tá mais. E ali, às vezes, tu fecha um plano de seis meses, ele tá ali trabalhando o tempo todo pra ti. Então, eu penso que ele... Desde que você bote uma arte bonita, né? Ah, não, não. Aí tem um monte de infinidade de informações. Não adianta tu encher de informação no Outdoor, tu ninguém vale nada. Tem que ser uma frase, tem que ser algo que chama, um susto, né, dá umas risadas. Isso é que é legal. Tá, mas esse é o segundo negócio. Esse é o segundo, beleza. Sim, então, aí tem mais um também. Existe um outro em paralelo, né? Também tem alguns sócios, a gente tá desenvolvendo a BIF Empreendimentos, que é um condomínio residencial. Tudo a ver um com o outro, né? Não. É tudo relacionado. Se tu for bem no fundo da questão, tu vai achar algumas relações. Por exemplo, quando lança um empreendimento, o que tu precisa avisar o pessoal, né? Outdoor. Outdoor. Aí você vai usar os Outdoors. Já tem os Outdoors, pronto. Aí você tem 30 pontos. Você não vai alugar, é tudo meu. Quando tu vai procurar clientes, tu sabe os donos dos terrenos, que tu já conversou com eles. São pessoas que têm poder aquisitivo e podem ser potencial cliente também. Agora, baseado em tudo que você tá falando, tudo isso te deu bagagem, te deu experiência. Sim. Quer dizer, hoje você fazendo vídeos, falando de gestão, falando de administração, você é um cara que já tem experiência. As pessoas começaram a te respeitar mais por isso? É, eu acredito que... Igual assim, se tu me perguntar assim, ah, vai, quem é teu ídolo? Hoje não existe uma... O meu pai é meu ídolo, mas não existe assim uma pessoa que eu quero ser 100% igual. Por quê? Eu quero um conhecimento X, eu vou lá e procuro tal conhecimento com aquela pessoa. Eu quero um conhecimento Y, tá lá no YouTube e procuro por outra. Então, assim, às vezes algumas pessoas me procuram por algum conhecimento e em outros já nem tanto. Então, assim, eu tenho uma autoridade, de repente, de empreendedorismo, mas não tenho autoridade em... e a pessoa não dá crédito por algum outro motivo. Sei lá, tá na empresa do pai, já me julga, mas ela nem me assiste. Nem conhece, nem sabe o que é. Nem conhece e já julga. Já acha que é um playboy e ganhou as coisas do papai. Isso. Que não conhece a tua história, né? Exatamente. E isso frustra muito, né? Porque o filho do fundador... Mas, cara, você faz as coisas pra quem te admira, velho. Quem não gosta de ti, que se exploda. Exatamente. Então, ó, isso aí é... Você vai naquele que te apoia. É. Isso e isso é muito comum quando tu começa a botar vídeos na internet, né? Quando tu começa a falar pro público. Tu vai ter muita crítica. Rafael, eu tenho um vídeo, cara, um dos vídeos de uma entrevista minha que tem mais de 500 mil views. E eu devo ter levado mais ou menos uns 1.500 paus por causa daquela entrevista. Paulada, assim, paulada mesmo, paulada. Eu fiquei uma semana sem dormir. Mas sabe por quê? Porque a gente dá muita importância pra opinião dos outros. Justamente. Porque a gente não deveria. Você sabe como é que eu resolvi isso? Eu bloqueei o pessoal de comentar. Minha vida voltou ao normal. É isso. É isso, é isso. Mas até isso acontecer, cara, foi bem difícil. É porque quanto mais tu apanha da vida, mais tu aprende. Nesse caso, é esse bloqueio mental. A tua felicidade, ela tá diretamente ligada a isso. Quanto menos importância tu dá pra opinião dos outros, mais feliz tu é. Então, assim, não conseguiu dormir por uma semana. Próximamente, a gente já sabe. E vai acontecer. É legal se preparar. Quando tu faz algo disruptivo, algo assim que vai causar impacto, vai vir pra bem. Vai vir pra bem. Porque de qualquer forma é a publicidade, né? Então faz o seguinte, convida a galera pra te curtir no Instagram. Qual é? Ô, beleza. Meu Instagram é Rafael Basquiroto. Rafael Basquiroto, né? Basquiroto com CH e dois T's. Baschiroto, né? Baschiroto. Pra quem não sabe, Baschiroto. Se for direto na letra ali. Tem também, então, a Toro Mídia. Toro Mídia. E a Condomínio Santa Marta. Fácil. Esses três negócios simples, fáceis. No YouTube também tem alguns vídeos. Fiz até alguns vídeos pra algumas faculdades também. Faculdade de São José me pediu um pouco sobre empreendedorismo. Mas essa história é legal. Ela assim, nossa, todo ano vem os mesmos falando as mesmas coisas. Professora, área técnica e tal. Vamos trazer um cara de mercado. Alguém fala da pandemia. Como é que foi a pandemia pro pessoal? Como é que foi se apanhar? Beleza, fui lá e fiz. Pô, repercussão foi super legal. Então, foi o seguinte. Pessoal, acessa e te curte lá. Obrigado pela presença. Show de bola. Obrigado, mano, pelo convite. Obrigado a você que tá comigo todas as noites. Olha, empreendendo ou não, sem medo de empreender ou não, somos todos humanos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto